Olá, hoje nós vamos falar sobre um termo que vem surgindo com certa frequência na internet, nas redes sociais. Trata-se da agnotologia. O que vem a ser isso? É a fusão de duas palavras, de origem grega, agnosis, ignorância, e logos, ciência. Portanto, a ciência da ignorância, ou mais precisamente, a ciência de como difundir, propagar a ignorância, que nós vemos no nosso dia a dia, através de inúmeras fake news que permeiam o nosso dia a dia. Dirão assim, pronto, lá vem discurso político. Não, não vou enveledar pelo viés político. A questão é que nós, enquanto gerentes, gestores, temos que estar preocupados com fatos e dados, com a verdade, para podermos transmiti-la a nossas equipes e para poder realmente colher frutos de o nosso trabalho, da evolução, do desempenho de nossa empresa, de nossa organização, do nosso projeto. Por isso, a preocupação. Antes de mais nada, permitam-me apresentar. Eu sou o Rodolfo Stoner, criador deste canal aqui no YouTube, para falar de gerenciamento de projetos, gestão da manutenção, tópicos de liderança e gestão. Portanto, se você se interessa por esses tópicos, em algum local dessa tela, há um botão vermelho para você clicar e assinar o canal. Muito bem, esse termo agnotologia foi criado pela primeira vez por Robert Procter, um historiador americano, em 2005, quando a internet começou a permitir essa difusão de ignorância, de notícias falsas. Mas, na realidade, a agnotologia já vem de muito mais tempo. Um dos primeiros exemplos que se tem é da indústria do tabaco. Quando os produtores de cigarros, de tabaco, deram-se conta de que efetivamente o tabaco produzia câncer, começaram a disparar algumas campanhas buscando combater as evidências científicas de que o cigarro efetivamente causa câncer. Só para você ter uma ideia de como é difícil a tarefa de combater fake news, de buscar a realidade dos fatos, que é algo que eu tenho feito aqui, nós já tivemos aí um vídeo sobre o viés da confirmação, onde eu mostro que as pessoas, de uma maneira geral, quando confrontadas com um conjunto de dados favoráveis e contrários à sua opinião pessoal, captam ou assimilam apenas aquelas que lhe são favoráveis. Temos também um outro vídeo sobre factfulness, a importância de trabalhar com fatos e dados, e mais, de contextualizar corretamente os fatos e dados. Bom, então há uma dificuldade muito grande, e essa dificuldade eu mesmo acabei de enfrentar. Quando comecei a pensar nesse vídeo, comecei a pesquisar, e achei esse anúncio aí, em que a marca de cigarros Winston divulga que é bom para as mulheres grávidas fumarem, porque perdem peso, ficam mais magras, e assim terão um melhor parto. E, de primeiro, eu pensei assim, que absurdo, como muitos que viram esse anúncio, que tem circulado com certa frequência, também devem ter pensado. Porém, antes de envelenar nesse caminho, eu pesquisei, e pasmem, este também é uma fake news, que eu queria usar como exemplo aqui, de como a indústria tabagista vem utilizando as fake news, mas essa mesmo é uma fake news. Há diversos sites que verificam isso aí, e o site E Farsas publicou, se você buscar, você vai encontrar, a marca de cigarro Winston foi lançada nos Estados Unidos em 1954, mas no Brasil apenas em 2014, se não me equivoco, ou seja, já no século XXI, e claramente pelas roupas, então, vê-se que essa publicidade é anterior. Pesquisando, o site deu-se conta que isso foi parte de um concurso de montagem de anúncios. Bom, essa aí, por acaso, é fake news. Mas a indústria do cigarro utilizou muito fake news, investiu muito na agnotologia para desmentir os aspectos verídicos da medicina que mostravam a evidência de que o cigarro efetivamente causa câncer. Outro evento, outro movimento nesse sentido é a questão do bisfenol presente em muitas garrafas plásticas, que também causa câncer, e a indústria, em um menor grau que no caso do tabaco, também busca alijar, afastar essa suspeita das garrafas plásticas. Vemos também, com relação ao aquecimento global, busca-se muitos depoimentos cientistas, ou pseudo-cientistas, desmistificando, afirmando que não existe o aquecimento global. Enfim, há uma série de áreas em que a contra-informação atua muito fortemente através da agnotologia. Então, é importante nós, enquanto gestores, enquanto quisermos levar fatos e dados, enquanto quisermos sempre buscar, mostrar, encaminhar a verdade às nossas equipes, sempre fazer um cheque. E, com relação a essa questão de combater a fake news, eu gosto muito também desse cartoon aqui, está em inglês, mas é do site Sketchplanation, ou seja, explanações feitas num cartoon, num desenho, que mostra a diferença de energia necessária para desmistificar. Criar uma fake news é mole, é fácil. Bota no WhatsApp, tem que abrir e analisou. Desventila custa muito. Veja aí o camarada, brincadeira, é claro, diz que a lua é feita de queijo. Para contra-argumentar, o cara fala de espectrografia de massa, etc., etc., só para ilustrar a carga de argumentos que se faz necessário para contrabalançar uma fake news. E, no final, o cara continua achando, continua crendo a sua premissa inicial. Então, importante para nós, líderes, é sempre buscar fatos e dados, contextualizá-los e buscar sempre a origem. Não caia no erro que eu quase cometi de ver um anúncio que corroborava a minha teoria e que ele mesmo também era um fake news. Mais uma vez, se você gostou, inscreva-se no canal, ative o sininho, dê um like, faça seus comentários e de volto para os colegas. Obrigado!